Fala pessoal, tudo bem? Eu sou a Falco X aqui na área E hoje eu quero estar fazendo um update bem breve pra vocês Na verdade eu quero estar abordando 3 assuntos O primeiro deles é sobre o futuro do canal O segundo é sobre o Alcomentara Comentário Duplo Comigo E o terceiro é sobre notícias de games, beleza? Bom, indo ao primeiro assunto que é sobre o futuro do canal Eu pretenderei que está trazendo Gameplay de Call of Duty Modern Warfare 3 Hoje é dia 6, dia 8 o game lança E é muito provável que dia 10 eu já esteja com ele em mãos Pra fazer uma análise completa do game pra vocês Como vocês já sabem, como muitos já sabem Já fiz a pré-compra do game, já fiz a pré-order E dia 10 muito provável que eu já esteja com ele em mãos Beleza? Bom, tanto pra fazer uma análise do multiplayer Quanto do single player ou vice-versa Uma análise bem completa desses dois modos de game Mas o foco vai se especificando ao multiplayer, beleza? Dia 15 é o nosso Assassin's Creed Revelations Porém eu só vou estar com o game em mãos Lá pro meio de dezembro, infelizmente Então enquanto isso eu pretendo estar trazendo o gameplay do Modern Warfare 3 Que é um game tão esperado E vocês vão se perguntar E qual é o fio de 3, Cláudio? Bom, qual é o fio de 3? Eu pretendo sim estar trazendo o gameplay sobre o game Porém não foi um game que me agradou tanto Que me chamou tanta atenção Eu pretendo aí estar pegando o game a curto prazo De repente aí num tempo intermediário Por quê? Estou vendo o gameplay, estou fazendo uma análise do game de compra Como não foi um game que me agradou assim com tanta força Eu prefiro aí estar fazendo gameplays quando o game me agradar Porque aí o comentário, enfim, vai ser com muita mais eficácia Com muita mais especialidade, acredita sim Então conforme for eu vou estar adquirindo o bater o fio de 3 Aí há um tempo intermediário como se tem anteriormente Com relação ao Dual Commentary Com o comentário com outros youtubers Aí eu estou aberto a novas experiências Bom, eu estou aberto aí as pessoas me enviarem convites Para mim fazer Dual Commentary Apesar do meu canal não ser tão grande É muito estranho falar quando o canal é grande ou não Mas enfim Apesar do meu canal não ser tão grande Eu espero aí de repente estar alavancando algumas pessoas De repente estar ajudando aí vários youtubers E aí vocês me enviam o convite Eu vou estar analisando o canal E conforme for aí a gente marca o Dual Commentary certinho, beleza? Com relação a notícias de games Bom, como vocês sabem Ou como muitos sabem Desculpa, faço parte do Gamer Experience Então é um blog focado em games Com várias, várias notícias Todo dia a gente faz updates aí com vários games E, bom Eu pretendo de repente estar trazendo aí notícias desses games Notícias aí bem bacanas para vocês Mas eu não sei se essa ideia vai seguir em frente Eu quero aí a opinião de vocês Se vocês querem mesmo que eu faça esse tipo de vídeo Em vídeo estilo vlog Então aqueles vídeos bem cortados Que eu acho que seria bem interessante, bem bacana Nesse estilo meio assim também Vendo minha cara terrível Mas aí eu quero que vocês me respondam Se vocês gostariam desse tipo de vídeo, tá legal? E conforme for, muito provável que eu esteja trazendo para vocês Bom, eu peço agora que vocês, por favor, deem like Se possível também favorita E se inscrevam Eu convido aí quem não é inscrito Por favor se inscrever no canal Que vai ser muito bem-vindo E aí eu quero estar trazendo vários conteúdos bem bacanas para vocês Beleza, bom gente, eu vou ficar no poraquinho Um forte abraço e até a próxima Tchau, tchau e fui!